Olá, seja muito bem-vindo ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve oração para Nossa Senhora para fluidificar a sua água, conforme doutor Bezerra de Menezes ensinou. Devemos fluidificar a nossa água que vamos beber, pois ela recebe fluidos medicamentosos, por meio da ação magnética dos espíritos, servindo como recurso terapêutico. Antes de iniciar essa oração, nós pedimos para quem ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Ao se inscrever, deixar um like e comentar. O YouTube entende a importância de vídeos como esse e assim o vídeo chega para mais pessoas. Compartilhe as bênçãos que você está recebendo através das orações do nosso canal. Vamos rezar? Eu peço a vocês que fechem os olhos e coloquem a palma da sua mão em cima ou do lado da garrafa ou da jarra de água. Vocês vão aprender a fluidificar as águas e agora é a hora de você parar de digitar. Pare se você quer ser curado, a hora é agora. Nada é mais importante do que a prece nesse momento, pedindo a Maria Santíssima, Mãe da Humanidade, Eterna Intercessora de todos nós, que nos ajude nesse momento a superar as dificuldades que temos. A abrandar os nossos corações e a melhorar a nossa comunicação e a fortalecer a nossa saúde. Vamos dar entendimento sobre o que é a vida, para que tenhamos paciência para lidar com as situações que não entendemos. Que tenhamos humildade em pedir ajuda sempre. Para resolver os problemas que temos, que possamos ouvir, possamos aprender e o que possamos fazer. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Jesus, orai por nós, Mãe Eterna, Intercessora da Humanidade, junto dos ciclos da vida em que nos encontramos, aqui ajoelhados, rogando-te por toda a humanidade, por todos os nossos amados irmãos, que pacientemente vêm acompanhando os seus passos. E tu, com a paciência da Mãe que é, nos ajudando a caminharmos o rumo à luz, que de te exala. As águas Mãe, fluidifica, renovar, nos alimenta, nos cura e nos livre de todos esses males. Que diante da expansão do amor e por todo o planeta Terra, cura Mãe, todas essas chagas. O amor é a energia da cura, que move céus e terra, que move as vidas, que move homens e mulheres, diante dessa causa humanitária de trazer vida a todos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Esse é o amor, o que próspera na humanidade. Essa é a vida, o que nos aguarda na eternidade. É a comunhão do bem entre os espíritos e os homens. Que assim seja, amém. Obrigada por rezar conosco e fortalecer essa corrente de oração e de bênçãos para mais e mais pessoas. Juntos somos mais forte. Até o próximo vídeo.